Oi, gente! Hoje é quinta-feira, dia de vídeo aqui no canal do Professor Global. No vídeo passado, nós começamos a falar sobre planejamento. Nós vimos alguns tipos de planejamentos diferentes e a gente também viu que todos eles têm uma coisa em comum, os objetivos, e é sobre eles que nós vamos falar hoje. Quando a gente pensa na nossa aula, a gente tem que pensar que ela é um processo. Então, como todo processo, nós temos sempre um resultado final, um produto final. E é isso que eu quero que você comece a pensar. Quando a gente escreve ou vai escrever os nossos objetivos, a gente tem que fazer uma pergunta para nós mesmos. A pergunta é a seguinte, o que eu quero que os meus alunos aprendam? Observe, professor, que a pergunta, o que eu tenho que cumprir no currículo, não cabe a você. Porque, na verdade, essa pergunta já foi feita por aquelas pessoas que escreveram o currículo. E quando eu estou falando em currículo, eu estou falando daquele documento oficial que você recebe do seu diretor ou da sua diretora ou coordenadora, enfim, a pessoa responsável em te guiar nas suas aulas, quando você começa a ministrar aulas em uma determinada série de uma determinada disciplina. Então, as pessoas que escreveram aquele currículo, elas já responderam o que os alunos da quinta série, por exemplo, precisam aprender em língua inglesa. Então, ela não cabe a você. A pergunta que cabe ao professor é o que os meus alunos precisam aprender nessa aula hoje. E a gente vai escrever um objetivo para cada uma das nossas aulas. Naquele currículo oficial que você ganha lá do seu diretor ou da sua diretora, nós podemos identificar três coisas. Então, a primeira, obviamente, é o conteúdo que você tem que ensinar. Eles podem dar em alguns currículos ideias de metodologias a serem usadas com aqueles determinados conteúdos e também dão ideias de atividades, né, que vocês podem usar com os alunos. Mas isso é um esqueleto, ele não é a sua aula. Então, é por isso que você tem que fazer o seu planejamento de aula, começando pelo seu objetivo. O que muitas vezes acontece com os professores iniciantes é que eles pegam aquele currículo oficial e eles começam a dar tarefas para os alunos. Então, eles falam assim, vamos lá, leiam a página 24, respondam as perguntas da página 34, converse com o seu amigo a respeito do que você entendeu sobre a página 13. Isso, né, um professor que faz isso, é uma receita para o fracasso, porque ele não está ensinando o aluno, o aluno vai chegar a lugar nenhum, ele não vai aprender e desenvolver as habilidades necessárias só fazendo leitura sozinho e respondendo perguntas, né? Então, a gente precisa parar e pensar que é necessário que a gente tenha primeiro um objetivo e depois todo um processo para que a nossa aula possa dar certo. Um professor efetivo não vai fazer isso, né, gente? Ele não vai ficar dando ordens e falando, faça isso, faça aquilo. Não é essa a proposta, isso não é levar o seu aluno a atingir um objetivo bem específico com a sua ajuda, porque é isso que o professor faz, o professor serve como ponte, né, entre o aluno e o conhecimento. Então, você precisa passar para os seus alunos formas, ferramentas, né, para que eles cheguem até aquele objetivo esperado. Por isso que ter um objetivo é tão importante e é a primeira coisa que a gente faz. O professor precisa criar objetivos para que tanto ele quanto os seus alunos estejam na mesma página, ou seja, estejam falando a mesma língua e tenham em mente o mesmo alvo. Então, até gosto da ideia de, quando a gente fala de objetivos, de pensar naquele alvo, sabe, de tiro ao alvo, ou de dardos, então, todo mundo tendo aquele mesmo objetivo, sabendo onde você vai jogar o seu dardo, é que faz com que a aula flua e que o seu aluno realmente aprenda. E que você tenha sucesso como professor, que é isso que é a nossa... Nosso maior objetivo é esse, é ter sucesso enquanto professor. Então, em conclusão, para que serve um objetivo? Para duas coisas. Primeiro, para que o seu aluno saiba o que ele vai aprender. E segundo, para que o professor possa preparar a sua aula e saber o que ele vai ensinar. Simples assim, não é? Agora, nós já demos uma introdução sobre o porquê escrever objetivos, por que é tão importante e o que é. E eu gostaria, então, que você pensasse, mas como é que a gente escreve um objetivo efetivo? O que a gente tem que fazer, né? Quais são os passos que nós temos que seguir para escrever um objetivo legal? Muito bem, gente. Então, eu vou ter que mostrar aqui a tela para vocês para que a gente possa entender melhor como funciona, né? Como que eu escrevo esses objetivos? Então, o passo 1, para quem? Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Para quem é, né? Quem é o nosso público? Para quem é que a gente está escrevendo esses objetivos? Então, o exemplo 1 do passo 1 que eu coloquei aqui, né? Eu vou criar com vocês um objetivo. Então, obviamente, eu criei um exemplo. Então, olha lá. Exemplo 1, passo 1. E observe que esse passo 1 está em verde. Depois ele vai vir mais para frente para você observar quando tiver o objetivo todo pronto. Então, os alunos da quinta série. Vamos dizer que hoje eu vou fazer um plano de aula para alunos da quinta série. de língua inglesa. Aí, o passo 2, eu preciso escolher um verbo. Que verbo será esse? Como que eu escolho esse verbo? Na verdade, a gente não pode escolher qualquer verbo porque a gente quer ser o mais objetivo possível. E existem verbos que são muito subjetivos. Então, o que a gente faz para a gente não errar? A gente vai lá na tabela do Bloom. Vocês já ouviram falar da taxonomia do Bloom? Acredito que sim. O Bloom é muito famoso. É um clássico. E o que é legal na taxonomia dele, que eu vou mostrar agora para vocês, é que ele tem verbos para todas as fases da sua aula. Então, se você vai apresentar um conteúdo, você vai usar os verbos que estão no conhecimento. Se você vai checar a compreensão deles depois de apresentar esse conteúdo, você vai usar os verbos que estão na compreensão. E assim por diante, vocês podem observar, deixa eu tirar a minha foto daqui, que existe até verbos para avaliação. Então, até mesmo quando você for avaliar, você já sabe que você pode usar verbos ali também da tabela do Bloom na última fase da avaliação. Então, vamos dizer que hoje, então, como vocês já sabem, primeira coisa, eu vou falar sobre, vou falar para uma quinta série, vou fazer um plano de aula para uma quinta série. Esse é o meu quem. O meu segundo seria escolher o verbo. E eu vou escolher, então, o verbo aqui, identificar. Faz de conta, então, que eu já ensinei o verbo to be para os meus alunos, um clássico verbo to be. E hoje eu vou checar a compreensão deles. Então, eu vou usar o verbo identificar aqui na tabela de Bloom. Então, só lembra, quando você precisar escrever o seu objetivo, tem a tabela, né, a taxonomia de Bloom em mãos, porque ela é muito, muito importante, vai te ajudar sempre. Então, olha lá, exemplo 2, passo 2, verbo escolhido, identificar. Então, eu coloquei assim, né, então, vai ficar os alunos da quinta série identificarão, porque eu já usei ali, então, o quem e o verbo, ok? Aí, o passo 3, o passo 3 é o quê? Eles vão identificar o quê? O que os alunos da quinta série identificarão? Então, eu coloquei, identificarão diferentes formas do verbo to be no presente simples. Então, esse é o meu conteúdo, né, então, é o que realmente a gente vai praticar em sala de aula, o que a gente vai ver em sala de aula hoje. Então, só retomando, primeiro, escolhi o quem, para quem eu vou escrever o meu objetivo. Segundo, escolhi um verbo, lá na taxonomia de Bloom, que tem a ver com a compreensão, no caso, o meu verbo é o identificar. Terceiro passo, o conteúdo, o quê? Então, o que que eu vou trabalhar com esses alunos? E aí, a gente vem para o quarto passo. O quarto passo é o como. Então, o que que você vai usar? Como vocês vão chegar a trabalhar esse conteúdo específico? Então, no meu caso, é o que eu coloquei por meio de grifos durante a leitura do texto I am Mary. Então, significa que, primeiro, o meu objetivo está sendo escrito para uma quinta série. Então, os alunos da quinta série com o verbo identificarão as diferentes formas do verbo to be no presente simples, como? Por meio de grifos durante a leitura do texto I am Mary. Espero que tenha ficado claro isso. Então, aí, aqui a gente tem o objetivo pronto. E vocês observaram que eu coloquei as cores diferentes para destacar cada uma das partes desse objetivo. Então, olha lá. Os alunos da quinta série identificarão diferentes formas do verbo to be no presente simples por meio de grifos durante a leitura do texto I am Mary. Então, se vocês observarem ficou um objetivo claro, bem específico, mas ele pode ser ainda melhorado se você quiser. E olha que legal. Se você quiser, você pode colocar também no seu objetivo já uma forma de avaliação. Isso ajuda muito. Por quê? Porque vai te poupar tempo lá na frente quando você tiver que realmente avaliar. Como que eu vou saber que os meus alunos realmente conseguiram identificar as diferentes formas do verbo to be no presente simples quando eles estavam lendo o texto? Então, você já pode colocar uma avaliação. E eu acho isso super legal. quando eu descobri que eu poderia colocar a minha avaliação já no próprio objetivo, foi pra mim um eureca. Gostei muito e eu faço sempre isso porque já me faz pensar na hora como que eu vou avaliar isso e fica mais fácil depois. Agora, uma coisa que eu quero falar pra vocês é a seguinte. Esse objetivo, ele é um objetivo pra você. Ele vai estar dentro do seu plano de aula ou para o seu chefe porque a gente sabe que dependendo do lugar onde você trabalha às vezes as pessoas realmente pedem pra gente os planos de aula. Existem diretores que realmente exigem os planos de aulas escritos toda semana ou às vezes eles pedem já do ano todo. Eu, graças a Deus, nunca tive que passar por isso. Eu não escrevo um plano de aula pra cada coisa que eu faço, mas eu escrevo os meus objetivos pra cada coisa que eu faço. Então, com certeza você vai encontrar os meus objetivos nas minhas coisas, mas os meus objetivos, esse que a gente acabou de escrever, que ele é super completo e super longo, não é o mesmo objetivo que eu passo pros alunos. Então, aqueles objetivos que estão na lousa, que a gente já comentou de postar os objetivos na lousa, eles devem ser mais simples porque os alunos precisam memorizar, precisam saber o que vai ser feito de uma forma mais simples. E eles vão trabalhar entre si quando você apresenta esse objetivo, você trabalha com eles, você faz com que eles falem e reproduzam oralmente esse objetivo várias vezes até que aquilo fique realmente na cabeça pra que você possa passar, então, pra dar uma continuidade na sua aula. Então, fazer com que os alunos reproduzam esse objetivo de uma forma mais simples é muito importante. E pra gente fazer isso, é legal que a gente use o ciclo de modelagem, vocês já ouviram falar nisso? Então, o ciclo de modelagem é uma estratégia utilizada muito por nós, os professores aqui. Eu, sinceramente, nunca tinha escutado falar sobre o ciclo de modelagem no Brasil, talvez por ignorância, eu não sei, eu nunca tinha ouvido falar, eu fui aprender aqui o que é o ciclo de modelagem. Mas o ciclo de modelagem, ele serve pra você fazer com que os seus alunos memorizem qualquer uma das coisas que você queira que eles memorizem. Então, qualquer conteúdo, né? Então, quando a gente tá trabalhando, iniciando a aula, falando sobre os objetivos, eu trabalho muito o ciclo de modelagem pra que eles memorizem, pra que eles interajam também, né, uns com os outros, pra que eles pratiquem, no meu caso, a própria língua, né, a língua portuguesa, eles estão ali o tempo todo falando. Mas, infelizmente, a gente não tem tempo hoje pra falar de ciclo de modelagem e o ciclo de modelagem vai ser o nosso próximo assunto, porque ele é bem importante e você vai conseguir utilizar esse ciclo de modelagem, essa técnica, em tudo o que você for fazer na vida dentro da sua sala de aula. É bem interessante. Então, é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Espero que você tenha aprendido sobre objetivos e que você possa aí aplicar tudo o que você aprendeu nos seus próximos planos de aula. Te desejo muito sucesso, professor! E espero você aqui no canal do Professor Global na próxima quinta. Beijo, beijo, beijo! Fui!